O Gimno Desportivo Vava Duarte acolheu este domingo a segunda edição do Praia Open Cup. O Open Internacional de Ginástica Aeróbica contou com a participação de 120 ginastas em competição para além de Cabo Verde. Houve participação de ginastas de Portugal e do Senegal. Ao longo do dia, os ginastas exibiram suas habilidades, mostrando técnicas impressionantes e performances cativantes. O público presente pôde apreciar as diversas categorias em disputa, torcendo e emocionando-se a cada apresentação. O torneio foi organizado pela Acroarte. O Clube Acroarte tem parceria com a Federação Cabo Verdeana de Ginástica, Instituto do Desporto e da Juventude também. E está enquadrado nas festividades do dia da cidade da Praia. Antes de ceder o Praia Cup, também houve mais uma edição do torneio Mascote Acroarte. Muita ginástica sábado e domingo no pavilhão Vava Duarte.